Música Fala galera do canal do Modelismo, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Bernal e hoje vocês vão entender quais projetos sociais que o canal do Modelismo está apoiando Estamos falando principalmente do projeto Esporte e Ciência Esse vídeo surgiu para aquelas pessoas que tinham dúvida sobre o projeto social Esporte e Ciência Na verdade eu postei um vídeo rápido sobre isso, mas não cheguei a explicar o que era, não fui a fundo Então muita gente está com dúvida ainda, por isso eu vou estar fazendo esse vídeo aqui Bom, o projeto social Esporte e Ciência é um projeto com crianças e recebe apoio de duas instituições Uma é a Igreja Batista do Ativamento, aqui em Bauru, que acabou sendo um lugar e começando a divulgação Para as crianças da região, da comunidade, começar a participar disso E a outra é a loja Seu Hobby O Seu Hobby veio ajudar bastante a gente com isso, veio entregar uns equipamentos muito legais para a montagem dos projetos Por enquanto entregou os equipamentos necessários para o primeiro projeto e a gente está muito feliz A gente já está montando tudo Beleza? Galera, o incentivo, o objetivo é o incentivo da busca do conhecimento pelas crianças Nós estamos fazendo com que as crianças pratiquem a ciência Elas vão ver a ciência de uma forma que possa crescer e que aquilo seja prático para elas Não é uma coisa que elas vão sentar, igual na escola, que elas vão sentar e vão ver toda a teoria Não, elas estão vendo a prática e como isso vai se influenciar num projeto e posteriormente na vida delas também O que é muito legal mesmo, é um benefício enorme para elas O projeto é o PI-001 Esse foi o batismo que deram ao projeto, foi o nome que deram para ele Achei bem legal Se trata de um jato, uma aeronave muito parecida com o jato Com a hélice, com o motor localizado na parte de trás Isso foi o que o projetista desenhou mesmo Nós vamos estar construindo esse avião Já está em fase final de montagem, com equipamento top Tudo do bom e do melhor mesmo Estou muito feliz, ele vai ter um metro de envergadura E a gente vai terminar esse avião Agora você, você pode usar esse projeto sim Você pode apoiar qualquer outro projeto aqui do canal Bom, o Léo Florenzi já mandou um aeromodelo Shopify para a gente montar E a gente está muito grato por isso Você pode também mandar para a gente, é só entrar em contato Também tem a questão do patrocínio Você pode patrocinar, ser um patrocinador desse projeto O Patreon do canal foi revestido só para isso Para quem não sabe O Patreon é o link que está aqui embaixo É um site onde você pode entrar e falar Eu quero ajudar com tanto por mês Ah, um dólar, cinquenta centavos Sei lá, você que vai escolher o valor que você queira ajudar Entendeu? Qualquer, sério Qualquer ajuda é muito bem-vinda Mesmo Porque quanto mais investimentos a gente tiver Mais a gente vai poder crescer Mais vai poder divulgar Entendeu? E vai ter outros polos e assim por diante Beleza? Então estou mandando essa mensagem aqui para vocês E esse foi o projeto Potsciência Uma forma, uma apresentação básica do que ele está vindo por aí O próximo vídeo dele vai ser o vídeo do Volvo P-001 Vai ser muito legal E já a apresentação do próximo projeto Então galera, já fique de olho aí Porque vai vir coisa muito boa Falou? E até o próximo vídeo